A série do ensino do equivalente, o ensino fundamental, compôs sua primeira canção. Aos 17 anos, iniciou sua carreira musical estabelecendo um estilo próprio entre o J-Bob e o C-D-Bob. Em 2011, lançou seu primeiro max single, Aishteru. Em 2017, lançou seu primeiro álbum, Roma Aika. Em 2021, lançou o single Anantatonea Echela Sedesta Korekaramu, que foi tema de encerramento do programa de televisão da TV Tóquio. E esse videoclipe da música já tem mais de 115 mil visualizações no YouTube. Então quem quiser pode procurar no YouTube o single, o videoclipe da música, que ela vai apresentar hoje pra gente. Então com vocês, Aishteru. 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 Obrigada. Amém. 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 Eee. Eee. Eeeee. Eee. Eee. Br Mighty is authentic. Eee. Eee. Teee. A HAZI HEART ал. Eee. And if it's like a Xiaomi. Eee. Eee. I think. Eee. Eee. Vocês estão se divertindo? Obrigado. Eu estou aqui em Tokyo, mas... Desculpe. Tudo bem. Uma coisa simples. Ok. A próxima música é a música que foi tema de encerramento de um programa no Japão. Japan TV. É... 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 Agora ela vai ter a participação de dois guitarristas. Uh... É... 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 E aí, E aí, Brasileiro e a Japão tem um relacionamento com uma relação com uma relação com uma relação com essa música que você tem que se conheça a sua relação com essa música. E aí, Eu espero que essa música traga bons sentimentos para todos Então,聴em-me, Ronaldo Como você não gosta de me amar e viverá? Como você não gosta de me amar e viverá? Como você não gosta de me amar e viverá? E não adeus, não adeus. Não adeus na sala de verão. Não adeus a final da sala de verão. Sentir de verão por não sermos. E a vida de um dia de viver. O que é isso? O que é o meu amor? O que é o meu amor? Todos estão aqui, Eu estou aqui, aqui eu estou aqui Você me deixou aqui Por isso que eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Você me adorando, eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Amém. 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 Adelaia. 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 Ai-kia. Obrigado. 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 E a última música é a minha primeira música. A última música é a música de La Summit da J.S. Aperta-san e eu também gostaria de ouvir. Então, ouvirem o grupo. O que é que eu estou fazendo? Amém. 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 Amém.